Salve, Nú. Oi, bom dia. Ô, você tá de Papai Noel hoje? Não tô. Só trouxe o... E esse sacão vermelho aí? A gente do cosplay que deu pra trazer foi o sacão vermelho. Eu tava trampando também, tive que tirar o chifre aqui. Tava de rena? Eu fui de rena, pô. Salve, Coreia. Minha namorada disse que queria passar o Natal com o amigo dela. Não deixei, né? Não sou abusivo, kkk. Kkk. Tô muito feliz. Minha namorada tá grávida e eu ainda sou virgem. Magia. Milagre. Tamo junto, papai do ano. Parabéns aí, viu? Oi, oi. Ah, mas eu acho que contou. Contou. Ai, 15k de alma, ufa. Fala pro Felipe parar de pinar contra os pratas. Felipe, não tem nada de errado em pinar. Você pode pinar em qualquer rank. Porque você tá representando o seu rank. Sobe, 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 sobe. E aí ele sobe, cara, tomando esse bico, como é que ele cabe na escada, pô? Digam-bel, digam-bel. Mano, eu vou te lembrar de um bagulho, não sei se você vai lembrar. Há muito tempo você foi no cinema com a sua ex, você lembra disso? Não lembro, não lembro. Lembra sim que eu te encontrei lá, você ia no cinema com a sua ex. Por que vocês não foram? Ué. Não, eu encontrei ela no shopping, mano, ela me ofereceu as duas entradas, eu não entendi. Tô saindo do duo aqui agora, tá? Bate nele? Maluco, p***, olha o tamanho desse cara. Ele dropa a katana mais forte do game, fiquei sabendo. Depois eu fico sabendo também, não quero ficar sabendo agora não. Ai, caralho. Quase, caralho. Porém, tem um amigo seu furando seu olho. Ih, não tem ninguém furando meu olho não, que papo é esse? Isso, maluco. É, tá me despeço, cara. Mano, tá metendo voador de xerife. Vai tomar no f*** esse cara, do coreano. Com uma vontade, bicho. Esse cara é o cara que fala assim, oi, bom dia. Diga-me dar dicas, não consigo tirar de mortal, só pega o time troll. Mas aí ele vai ver a voz, você tá falando isso daí, ele nunca mais vai aparecer na sua live. 40 anos, o Sovan. P***, dá FF. Dá FF! Mano, eu até cliquei aqui já, de tanto... Mano. Morri. Cara, chega abraçando todo mundo, eu sempre pedi permissão, nem nada, velho. Não, não, não. Não, não. Ah, mano. Caralho, pega no meu pau, TCK. Caralho, mano. Me comeu. Me comeu, me comeu, me comeu, me comeu, me comeu. Quase. Se eu consigo dar uma rolada e curar... Filho da p***, falei que era o Antares, p***. 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 Eu acho que ele é de cá. Eu vou pegar essa corte de cá. P***, pega. O Jesus sabe de tudo, meu irmão. Jesus é onipresente, papo reto. Eu tenho 10 anos, o Coréia é meu exemplo. Aí, vamos fazer aquela padrãozinha nada, não faria de... 10 anos, o cara não sabe nem digitar, p***. Eu nem andava com 10 anos ainda. Mano, quem foi? Aí, cuidado, hein. Vamos mandar teu endereço aqui, a gente vai achar essa caverna. Não, não. É que esse cara aí que estão falando, é que o cara, com esse coespeito, tá preso aqui na caverna. Aqui, ó. Pede socorro. O Espírito, seu veneno, veneno. Mano, cara... O cara tá jogando RPG no balanete. Ai, Rogério, é difícil a gente entender, hein, mano. É, aproveita que você tá na igreja e faz uma oração ainda. Ai, nossa, cristais no céu. Para, para que eu já comecei a queimar aqui. Caraca, como é que você achou esse cara lá, véi? Vaza. Que susto, cara. Mano, apareceu um cano na minha orelha. Eu vou bangar e abrir. Eu quero pegar. Beleza, eu pinei também. Gambaré no caminhões. Are, are! Ai, estero. Diz. Que daí, ó? Chico e linguiça. Arara, arara. Chico e linguiça. Moit, moit. Chico e linguiça. Eu não tô entendendo o round. Também não tô, não. Eu também tô. O cara entrou em choque, mano. É cheiroso? Cheiro de esgoto. Meu Deus. Adiante. O cara falou que tatuava uma rola na testa se eu matasse de primeira, mano. Será que não vale a pena usar isso? Imagina o cara com uma rola na testa. Eu vou usar só uma. O cara vai tatuando uma rola na testa, filho. E por favor que eu consiga de primeira, mano. Vai ser muito bom. Teve até um cara que falou que ia dropar 100 subs. Vem, seu puto. Caralho. Que susto. Chegou muito rápido. Caralho, isso voltou pra mim. Seu puto, cagão. Só usa flecha. O que era brincadeira? Mano, olha o cavalinho dele, coitado. Vamos lá. Não. Arapa. Vamos lá. Vamos lá. Arapa. O que é isso? O que é isso?